Onde a gente tem esses loucos aqui, tem sempre terra dentro, é poeira, e se a gente tentar limpar só com o limpar seco não fica bom, a gente não consegue acessar aqui. A gente vai aplicar o desincrustante também, desincrustante, vocês conhecem o famoso limpa-baú, produto altamente ácido, com cheiro horrível, queima, destrói, então é um produto hoje que é para a gente lavar ônibus, caminhão, colhedoras, todo tipo de equipamento, parte de motor, chassi, esse produto não estraga a pele, não queima a pintura, não queima o adesivo, ele elimina processos porque ele diminui passagem de água, esfregação, então é um produto inovador, com uma tecnologia diferenciada. Olha a diferença que deu aqui nos loucos, aí lavando a seco não dá para a gente acessar a parte interna do louco, aproveitou e lavou também aqui, dá muita diferença. Sem perder tempo, o carro já está na sombra, não se deve aplicar o produto na pintura quente. Esse produto que está bastante na moda, que é o produto de lavagem a seco. A gente já sabia que ia faltar essa água e a gente estava prevendo trazer uma linha ecologicamente correta, que não utilizasse água, pegaram essas ceras líquidas à base de carnaúba, que não é o produto ideal, e conseguiram transformar em produtos de lavagem a seco. Começaram a ter um monte de reclamação de mancha, de risco e acabou banalizando esse mercado. O único produto do mercado nacional de lavagem a seco correto é o nosso, à base de polímeros e copolímeros. Microscaptamente, ele aglutina a sujeira, levanta, você vem com o pano, remove toda a sua sujeira, e com o segundo pano seco, você simplesmente dá brilho e acabamento. E ele vai também ser hidrorepelente, ele vai proteger até 30 dias, você vai ver que o teu carro não fica tão sujo como eu ficava antes lavando convencionalmente com água. A gente vai começar aqui pelo teto, começando de cima para baixo. O que você vê não? Aplicou um pouco? Passar a flanela, não precisa de água, não precisa de nada, é só... A sujeira sai no pano, tem que passar no carro inteiro. Isso aqui é só do teto, que é uma das partes que suja menos no carro. Olha este para-choque, cheio de bicho. Os bichos vão batendo, olha isso aqui. Então agora a gente vai ver se o negócio funciona. Esse para-choque aqui já está bem marcado, né? Estrada, bastante batidinha de pedra. Mas, limpo ficou. Aqui não precisou, aqui foi mais de uma aplicação. Precisou esfregar bem mesmo, porque está bem ruim. Sei lá quantos meses que não lava este carro. E o pano? Olha lá, a sujeira vai ficar no pano. Dá para ter uma noção. Aqui a gente já limpou aqui o para-choque. E a lateral ainda não. Vou continuar. Opa! 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 Obrigado.